Música Cumprimentamos a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no programa da Pampa e Par aqui na TV Cidade, canal 14. Um assunto que está muito presente hoje, não só para aposentado, quem está para se aposentar, mas de uma forma geral, é reformas que o Brasil está precisando. Eu falo reformas para não ficar preso só numa única, ou seja, na Previdência. Todo mundo se apega na Previdência esquecendo-se que o Brasil precisa de mais reformas. Temos exemplos de algumas que já aconteceu e que vai dar certo, e outras que virão e irão dar certo com certeza. Acompanhei nesses últimos dias dois encontros com presidentes de inúmeras associações no Rio Grande do Sul. Diversos pontos das cidades que vinham de longe e lá estavam para ouvir o que seria apresentado naquele dia com o presidente nacional da confederação que estava presente. E também o presidente da Federação Gaúcha dos Aposentados. A pauta era sobre a reforma previdenciária e como queria ser feita. Então eles tinham uma posição firme, direta, deram o recado e nós todos prestamos atenção, como deve ser. A partir daí, naquela conversa informal, um bate-papo descontraído, percebemos que mais de 80% daqueles presidentes não concordavam com a afirmação que não podia ter reforma nenhuma. Precisa sim. Parece que precisa. Sob pena de ficarmos aí olhando para trás ou voltar a fumar cigarro de palha. Que é o caminho que nos leva se não tiver mudanças rápidas no país. E sobre isso, milhões de ideias diferentes. Um dava uma ideia, um palpite e eu cheguei assim na conclusão. Não se sabe nada ainda. Até porque não foi votado. Está sendo discutido ideias, projetos que vão ser remendados com uma série de coisas. Como foi a trabalhista, se saísse como ela estava sendo projetada, eu acho que seria melhor do que foi. Eu acredito. Mas já foi uma melhora. Por isso, no programa de hoje, eu faço questão de ouvir o empresário Flávio Cortiana, que está presente, e também o doutor Vitor Francisquine, da área da saúde, presente, que poderia dar uma opinião exatamente para não fazer parte de sindicato nenhum. Nada contra sindicato, por favor. O sindicato deve existir, sim, mas não um sindicato ideológico. Aí foge. Não vai dizer nada, absolutamente nada, a não ser interesses, que esteja ligado a eles, ligado a alguma facção política. Então, dessas aí, eu estou fora. Completamente fora mesmo. Como é que o senhor vê essa reforma, uma delas, que deve estar surgindo logo, a da Previdência, doutor Vitor? Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande ter o meu amigo Flávio Cortiana aqui, junto conosco, mais o meu amigo Raimundo, e dizer que eu sou a favor da reforma da Previdência, como a reforma, outras reformas que estão por aí, e entendo perfeitamente que existem interesses por trás disso. Então, se o Brasil estivesse bem, não precisaria de reforma. Estava tudo em águas tranquilas, né? Mas eu vejo, assim, que o Brasil realmente tem que tomar alguma providência, tem que mexer com isso aí, porque as coisas não estão boas. Está complicando. Flávio Cortiana, empresário, que há pouco tempo acompanhou uma reforma trabalhista, eu tenho no meu entendimento, também sou favorável às reformas, sou totalmente favorável, desde que ela seja feita por técnicos. Técnicos que vêm buscar as soluções para o país. Se dependermos dos parlamentares que lá está, pelo amor de Deus, estamos desgraçados. Flávio, como é que está havendo todos esses movimentos das reformas? Bom, primeiramente, agradecer pelo convite que me foi feito por ti, em especial pelo Vitor, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, também com vocês, com os telespectadores. Para mim, eu estava com saudade. O Vitor está me dando essa oportunidade no teu programa. Ótimo, ótimo, que bom. De voltar a falar um pouquinho das coisas que a gente gostaria de falar, ou precisa falar, ou enfim, estar se comunicando com pessoas sempre é importante. Em relação a reformas, eu como empresário, principalmente como cidadão brasileiro, que quer um país melhor para os seus filhos, para os seus netos, sabe da importância disso e a prova. Como você bem disse, não vamos pensar na ideologia, vamos pensar nos nossos filhos, nossos netos, nosso país. Vamos ser menos egoístas. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha o sucesso necessário para que essas reformas continuem avançando, que o Brasil possa dar para os seus filhos um futuro melhor do que nós temos hoje, uma realidade muito melhor do que nós temos hoje. Por que você ficar preso num momento saudosista? Porque o Brasil não tem ido bem coisa nenhuma. E se não houver essas reformas, nós paramos no tempo, nós estamos atrasados. Veja no setor de uma reforma da educação. O país, o Brasil hoje, está completamente fora da curva. Está longe de ter uma educação como se exige hoje. E quando nós chegarmos na uma que já foi feita, a trabalhista, a gente vai sentir logo, logo melhoras. E outras que virão. E tem reformas sérias. E no ramo do comércio, da indústria como empresário, essa reforma da previdência, que vai acontecer mais daqui para frente. E não vai retroagir. Como é que está vendo? Na verdade, a trabalhista já agora, em 1º de novembro, ela começa a ser implantada. Está de vigor. Em vigor. Com avanços. Com avanços, eu penso não só para o lado do empresário, mas também do trabalhador, garante direitos. Dá oportunidade para o trabalhador também participar de uma forma muito mais ativa na negociação, nas suas conquistas. Quer dizer, nós voltamos a ter uma condição de que as duas partes possam sentar de uma forma construtiva na mesa. Eu, como empresário, preciso reconhecer que uma tratativa com sindicatos, elas são difíceis. Elas não... Veja bem, Raimundo, quando você vai fazer um negócio, é melhor você fazer com o proprietário ou com o intermediário. Então, eu acredito nesse aspecto muito positivo, tanto para o lado empresarial como para o trabalhador. Outra reforma que eu gostaria de citar também é a reforma política, que outro dia estava lendo, o terceiro homem mais rico do mundo disse que o Brasil é um país bom de se investir. Porém, o que ele fez antes disso? Mandou a sua equipe para o Brasil para ver como ele fugiria da corrupção aqui no Brasil. Então, urge essa reforma política urgente. Não tem que vir urgentemente. Agora, o problema está complicado, é complexo, porque cada dia surge um fato novo. está vazando nessa fonte inesgotável de corruptos de todo lado. Olha só, começa a mexer no Congresso, tu não sabe para que lado vai. Por isso, a preocupação que nós todos temos, se deixar nas mãos de parlamentares essas reformas, acredito que nada de bom vai acontecer. Até porque eles visam primeiro salvar o lado deles. Tanto na parte financeira, como numa permanência contínua lá para não saírem. E o Brasil vem em segundo plano. Eles não estão para servir o Brasil. Estão servindo-se do Brasil. Esse é o grande perigo. Só vai mudar a capa do livro aí, porque a coisa vai ficar igual. Eles vão mudar o discurso somente. Eu tenho um aspecto que é importante. Não esqueçamos que o ano que vem é um ano de eleição dessa gente. Então é importante que a gente, que eles em especial, tratem, continuem tratando alguns assuntos de uma forma como o povo quer, e não como os interesses deles muitas vezes indicam. Então é importante a gente ter essa arma do voto. Talvez esse ano que vem a gente tenha a grande oportunidade, depois da abertura da democracia, de realmente colocar em Brasília, em Porto Alegre, pessoas que realmente mereçam o nosso voto. E essa pressa, Vitor, de divulgar as coisas, estão atropelando uma série de notícias para ter a primazia. Parece que, nada contra, pelo amor de Deus, vão dizer que eu estou tentando censurar alguma coisa. Mas essa forma de apressar as coisas, aprende. O aluno, quando sai da faculdade, do jornalismo, quer mostrar serviço logo para entrar em uma grande mídia, em uma grande rede, e querem mostrar, então, furo de notícia, primazia, isso está atrapalhando um monte. Essas delações, que deveriam ficar fechadas, restritas, para ser estudadas mais um pouco, e não o camarada faz uma delação agora, meia hora depois, está no ar, em todas as televisões. Eu acho, Raimundo... E às vezes tem que corrigir que está errada. Isso aí está bravo. Eu acho, Raimundo e Flávio, na minha opinião, nós devemos olhar com muito carinho o político novo. Eu acho que é a hora de trocar, sei lá, é uma máquina muito viciada, me parece que não está funcionando bem isso aí. Então, assim, eu acho que, nós precisamos da política, não tem como fugir da política, precisamos. Então, injetar sangue novo, colocar gente nova, para ver se melhora a situação. Não acredito nesses que estão... Acertar, fazer uma... Não é uma limpa, não seria um termo adequado, né? Mas partir com ideias novas, e acabar. Vamos botar aí uma meia dúzia de partidos, está bom demais, gente. Como é que vão trocar ideia? Qual é as ideias de tantos partidos? Eles nem sabem que existem. Tem gente aí que não sabe que existem esses partidos. São 39, gente. O que é isso? Onde é que vão parar? Qual é a linha política desses partidos aí? E tem mais, né? Você acha que isso é? Tem mais. Claro, tem o auxílio partidário, tem isso, tem aquilo, vende espaço, negocia. É um cabide, é um cabide que não tem volta. Sabe que nesse encontro com esses dirigentes que eu fiz em Lajeado, e naquele momento da conversa descontraída, a gente trocou ideias. Um contrariando das reformas, tal coisa, aí um camarada chega e diz assim, diz, olha, essa política aí está pior que dirigir o futebol. Dizia assim, sinceramente, futebol é complicado para burro, mas a política hoje é de gente esperta, e tem muitos dirigentes esportivos que querem viver na esperteza, na malandragem, e estão se quebrando. Então, porque eles querem fazer o que o jogador faz aquelas catimbas e som orientado, não vou dizer que não, que é iniciativa, então quer usar o lado negativo do futebol para tirar proveito. E os que querem fazer com boa intenção ficam marcando o passo. Aí eles dizem assim, eu falo porque foi presidente quatro vezes de um clube de futebol, tanto na B como na A. E a federação tem os padrinhos, tem afiliados, aí surge um outro do lado de Juiz. Dizem, eu fui diretor de futebol, eu sei o que é isso, eu sofri muito. Aí vem do Lajadense, aí todo mundo convergindo. Aí quando chega no fim da conversa que eu estou indo, a federação só protege a dupla Grenal. Falou em dupla Grenal, morreu o sul do que é clube. Só se falou a partir daí, no futebol do Rio Grande é a dupla Grenal, a capeta brasileira e libertadores, e todo mundo com conhecimento mais profundo sobre o que se passa com o Grêmio e com o Inter. Agora os clubes dele não sabem nada. É uma cultura, né? Eu falo com dois cidadãos aqui que foram dirigentes de um grande clube, que é o meu clube aqui de Farropilho, do coração também, sou torcedor do Brasil, sempre fui, mas jamais deixei de ser gremista. E não podia me cobrar, não, tem que torcer para o Brasil, não para o Grêmio, devagar. Eu tenho, tem espaço para torcer para o Brasil, mas eu tenho para o Grêmio e duvido se eu tiro um por cento aqui na cidade que chega e diga de parte do peito aberto, eu só torço para o Brasil e não torço para o Grêmio e nem para o Inter. Conversa, viada. Não sei. É muita hipocrisia, não tem, não tem ninguém que vem lá de trás, a não ser que alguém que nasce agora que vão dizer que não tem Grêmio nem Inter, que só tem aqui o Brasil e os outros clubes não existem. Então pode ser. Que seja doutrinado agora, mas para quem veio que nem o Flávio, que nem o Flávio, torcendo, nós já é torcedor do Serrano em Bento, Flávio também. Não era esportivo, nós era do Serrano. Somos até hoje. O grande time amador que tinha, que era orgulho do Rio Grande do Sul era o Serrano, mas ninguém deixava lá de ser gremista ao Colorado. Claro que não. Eu acho que tem um clube no estado do interior que realmente torce para o seu clube, que é o Brasil do Pelotas. Ah, bom, então agora vou dar um depoimento. Agora gostei. Eu estava em Pelotas fazendo um serviço para hidros e vias, estatística. No dia que teve um Grenal, quem conhece Pelotas, aquela avenida grande ali, tem hotel, vou fazer publicidade daquele hotel, tem hotel conhecido que as delegações de futebol paravam sempre ali. e nós paramos naquela tela ali. Embaixo uma lancheria e na lancheria escutando o jogo, escutando o jogo. Muito barulho, a televisão lá no canto, não, mas escutando o jogo ali, o Grenal, ganhou o Grêmio. Por acaso. 1 a 0. Foi o resultado. Iniciou-se uma passeata naquela avenida que faltou gente. E tu olhava em cima daquelas caminhões de caminhão, pessoal, camisa do Brasil, companheira do Grêmio. Aí não tinha Pelotense nem Brasil. Era tudo Grêmio. Era passeata no Grêmio. E aí diz o camarada, o garçom chegou, é sempre assim. Se ganha o Inter, é a mesma coisa. Agora ganha o Brasil, ganha o Pelota, ninguém dá bola. Ninguém faz isso, passeata, quando ganha os clubes daqui. Agora ganha Grêmio, ganha o Inter, é isso aí. Então, ela é fiel porque acompanha. Esse é outro país. Agora é São Grêmio e estão colorados. Mas eu, quando o Raimundo me falou, tem que convidar alguém aí. Me lembrei logo do Flávio. Porque o Flávio fez um trabalho aqui em Farrupilha para o esporte que, olha, pouca gente fez aqui. Sou testemunha. E deixou saudades, Flávio. Deixou uma marca de competência, de dedicação, de se atirar de cabeça para o futebol de salão e futebol de campos que o Brasil farrupilha a FF. Então, eu tenho, posso dizer com toda certeza, muita gente pergunta, onde é que anda o Flávio? Pode responder? Claro, claro que sim. Eu, todos sabem que, apesar de a gente ter feito essa dedicação ao esporte, foram sete anos ao Brasil, cinco ao futsal, sem falar nos investimentos que nós fizemos nas melhorias tanto no ginásio quanto no campo. Eu sou empresário e a minha empresa estava precisando de mim já há muito tempo. O meu projeto era ficar menos tempo, em especial no Brasil. Mas, e o Vitor é testemunha disso, nos anos derradeiros, né, Vitor? Nós estivemos mais próximos e até para... Trabalhamos juntos, né? Aproveitamento da experiência do senhor, do Sérgio, né? Nós conseguimos fechar 2013 com muito sacrifício aqui. E ainda conseguimos montar um grupo gestor que é o que conduz o Brasil até os dias de hoje, né? Mas, realmente, eu preciso trabalhar. Eu precisei voltar ao meu trabalho, à minha empresa, nas minhas coisas. E, desde lá, então, a gente está trabalhando. Todos sabem que nós temos uma empresa em São Valentim, aqui próximo de Iguaporé. E esse, profissionalmente, trabalho, descanso, moro em Farroupilha, né? Eu ainda resido em Farroupilha, mas o meu trabalho profissional do dia a dia é na cidade de São Valentim. Sobre o esporte, eu voltei a ser torcedor. Torcedor. Em especial do nosso Inter, porque a gente, como diz o bem do Raimundo, a gente nasceu Colorado o gremista. Cada um tem lá... Segue. Não tem. O meu nome é por causa de um jogador de futebol. No ano. No lado, ele não era o nome. Meu pai queria... Minha mãe queria o meu segundo nome, mas meu pai, não. Seu nome vai ser o nome. Colorado do Ender. Então, é... Grande centroavante. Isso. Então, a gente acompanha, viu, Raimundo e... E, Vitor, a gente acompanha o futebol daqui bem à distância e o de Porto Alegre um pouco mais presente através de... de televisão, de outros meios que a gente consegue. Torço para o esporte de Farroupilha, sei das dificuldades que é se fazer esporte aqui em qualquer outro lugar. Torço pelo sucesso agora do Juventude, que ele possa... que ele possa subir de divisão, embora eu não acredito que ele esteja preparado para isso, né? Falta um pouco, eu acho. E o Brasil que se mantenha, o Brasil de Pelotas se mantenha na Série B, que o Ipiranga finalmente possa evoluir esse trabalho da CEI e chegar a B também. O São José e outros clubes que estão vindo na D que possam também... Eu acho que isso vai fortalecer o futebol do interior, né? É essa a forma que vai se dar, porque realmente é muito desumano brigar com a Grupa Granal como dirigente do interior. A diferença é... Não tem. Não tem condições. Não tem. Os interesses, os valores, o apelo, enfim, fazer futebol no interior na minha época, na tua época, Vitor, e nas épocas atuais é realmente uma coisa assim de quase que épico, porque as dificuldades são as mais grandes possíveis e da pesca. É, se eu entendo. Mas uma pergunta eu tenho que te fazer que me pediram para te perguntar aqui. O Vitor, o produtor, que já vem com uma falta de telespectadores. A pergunta que eu vou fazer para o Flávio é a pergunta que o povo quer saber. A turma de farroupilha. Tem data para voltar para o Brasil? Eu não penso em data. Eu penso, na verdade, quando eu saí do Brasil, em 2003, quando eu me desliguei da presidente do Brasil, eu participei algum tempo do grupo gestor, mas algumas situações lá me fizeram me afastar. Então, sei que esse trabalho quase nos levou à primeira divisão novamente. Esse trabalho foi muito próximo daquilo que nós fizemos também, Vitor, especialmente em 2010, 2011, que foi o quase. Várias vezes quase. Então, por esse quase é que eu estou desenhando a tua volta, claro, elogiando a presidência que tem hoje, fazendo um trabalho magnífico. Eu acho difícil fazer futebol. Só quem esteve lá na cabeça sabe o que é chegar ao fim do mês com aquele compromisso e que o Flávio honrou tanto. Nós, em 92, quando subimos, eu era o diretor de futebol, também tínhamos uma série, uma coisa assim, será que nós vamos chegar? E muita luta, muita luta. Então, por isso, Flávio, eu acho assim, está na hora, conta comigo, conta com muita gente aqui em Falopi, com os atuais dirigentes que também querem ver o Brasil. Nós vamos atrás desse quase, essa pontinha que faltou para nós subir. Nós vamos ter que subir. E contigo na presidência. Olha, eu quero dizer que eu sou muito agradecido a Ser Brasil por ter me dado a oportunidade de chegar a ser presidente. É uma honra ser presidente de um clube de futebol e um clube de futebol com a história do Brasil. Foram anos que a gente procurou implantar uma filosofia de trabalho, a gente consolidou uma série de dificuldades que se tinha, a gente deu uma vida para o Brasil, respeito ao Brasil. Fez um estádio muito bonito. Está aí o estádio, né? Inclusive, a verba de cobertura que hoje está lá foi graças àquela lembrança que nós podíamos ser uma subsédia de Copa, né? Foi uma série de coisas que a gente permitiu, permitiu fazer. O objetivo não era pessoal, continua, nunca foi pessoal e está aí, eu me prejudiquei, eu pessoalmente me prejudiquei bastante em fazer isso, mas está feito, eu acho que isso é importante. De sua marca, né? Está feito. O Brasil tem o seu estádio, o futsal tem o seu ginásio, se quiser. E lindo. Enfim, são coisas que a gente acabou fazendo com muito desprendimento, com muito... Procurando dar para farroupir o melhor. Hoje, seguramente, o campo continua um dos melhores do Rio Grande do Sul, o ginásio, não falo, falo da quadra como uma das melhores do Brasil, e isso não sou eu que digo, é quem veio, quem avalia, né? Então, são legados que estão aí. Agora, é importante que as pessoas deem continuidade, é isso, né? que outras pessoas venham, o Vitor responde a tua pergunta. A gente pode, eu acho que presidente é uma coisa que a gente fez o nosso trabalho, mas eu gostei muito daquilo que tu e o Sérgio fizeste, da contribuição, da experiência, acho que a gente pode contribuir nesse aspecto, sim, o Brasil precisa de dirigentes novos, de presidentes novos e de torcedores novos, né? Nós vamos ter grandes conquistas se isso for obtido. Eu acompanhei o Vitor uma vez na busca de um jogador, nós saímos meio dia buscar um jogador, não lembro, tivemos lá duas horas na casa dele, ele estava churrasqueando, aguardamos, depois ele acabou indo para o Juventude e não veio para cá, parece. Um jogador bom que tu ia trazer para cá. Eu me lembro que ia. E com o Flávio, na escola, eu falava muito nas viagens, quando eles saíram, eu tive uma conversa com o Flávio uma vez, me lembro, eu acho que foi em Cascavel, eu preocupado. Claro. Eu quando vi o Flávio na minha frente, eu vi a imagem do Wilson na minha frente. E o Wilson era o pai do Flávio, o Wilson pai do Flávio, um amigão daqueles e eu não sabia de tudo lá. Era um churrasco por semana que a gente fazia lá na fundição. Ele era um mestre, mestre modelista. E aí, preocupado com aquilo e olhando aquilo, eu chego para o Flávio e digo, Flávio, não é muita coisa isso aí, o Flávio diz assim, não, está tudo, só me conto, o Flávio me consolando, eu preocupado e o Flávio me consolando. Não, tudo ficou tudo certinho, tudo certinho. até o Zocotec quis chegar conversar com nós e tu, não, aguenta aí um pouquinho mais, que ainda tem uma nossa conversa. O futebol, eu militei muito no futebol aqui do Brasil, do Farroupilha, fui cônsul do Inter também. Assim, eu teria várias histórias para contar do futebol, como tu também, como presidente, né, Flávio? muitas histórias, inclusive, muito engraçadas, né? Não, mas isso nós vamos, não dá para, porque o programa é um pouco curto para contar tantas. Nós vamos mesclar, mesclar com as informações para nós que estão fazendo. Até porque os grandes, a arquibancada nos Jogos do Brasil, a maior parte deles é de gente aposentada ali. Uma, a ingressa era mais barata para eles, é caro, era meio ingresso, mas estavam lá prestigiando. olhar para a arquibancada era mais aposentado e então o recado para os aposentados, o Brasil vai voltar e nós vamos ter que estar unidos. Aí sim, não é movimento de fazer trancar rua, coisa nenhuma, é um movimento para encher as castanheiras. De nós aposentados, vibrar com o nosso Brasil para fazer com que ele volte e o Brasil voltar a ocupar o espaço dele na mídia estadual, se possível na federal e ter aquele espaço que seja respeitado. Eu acho... Que o Brasil venha a se respeitar. Eu quero aproveitar que estamos encerrando o nosso programa, Vitor, de deixar aí os dois minutos finais para ter suas considerações finais e dizendo que vão voltar em seguida, tem agora mais um congresso para ir, vão falar sobre os aposentados lá e novidades com certeza virão, eu traria aqui apresentando no canal, 14, a todos vocês o que será tratado lá, mas uma coisa é certa, eu vou buscar sempre estar no lado do que é bom para todos os aposentados sem vínculo político com ninguém. Se alguém me convida lá, eu estou fora. Inclusive, duas convocações que veio para o movimento através do sindicato, eu não aceitei, não vou aceitar jamais enquanto presidente. O movimento que eu posso participar e aceitar que vem em benefício dos aposentados e sem ter vínculo político com ninguém. Aí pode contar comigo. Não poderia ser diferente. Estamos aí então. Para encerrar, Dr. Vitor. Eu quero dizer da minha satisfação estar nesse programa novamente e dizer ao Flávio que o Brasil, eu sei que tu te preocupas com o Brasil de Farroupilha também como eu, está em boas mãos com dois, hoje com dois presidentes e eu tenho certeza que, convicção, certeza não, convicção de que esse ano eu acho que o Brasil sobe. Mas, contamos também com a tua volta, se não na presidência, aí junto com nós, aquelas reuniões que nós fazíamos o Serginho com o intuito de subir, faltou pouco. Vamos buscar esse pouco. Pois é. Vamos buscar esse pouco. Sou candidato, nem se eu para servir cafezinho, eu estou ao lado de vocês lá. Não, café, eu estou lá para ajudar. Flávio, eu quero te agradecer muito a tua presença e vamos voltar a conversar mais. O Flávio tem um carinho muito especial, Flávio, Paulo, a Ana, a Gema, que é uma... Então, eu me lembro agora do Wilson aqui na minha frente, tá? É a família que eu queria muito bem. Eu era muito próxima da família do Flávio, vistas as crianças a crescerem, todas elas de pequenininho, com as dificuldades da nossa vida militar, uma dificuldade muito grande nós todos ali, olha, não era fácil, mas sobrevivemos, graças a Deus, estamos aí tentando ser útil por alguma coisa. Flávio. Isso é importante. Bom, agradecer mais uma vez o convite dos senhores, dos meus amigos, afirma todos os meus amigos, isso que é importante. Parabenizar você pelo trabalho à frente da... Eu sei da responsabilidade desse trabalho, eu sei o quanto tu te dedicas a esse trabalho, Deus te abençoe sempre, que tu possa... Amém. estar representando bem todo esse povo, que logo, logo, nós vamos estar juntos aí, né, Victor? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não vai faltar... Ah, tu já está. Eu só estou caminhando a papelada. Só falta... Tu já está. Então, nós vamos... Vamos querer ter um presidente, sempre um presidente atuante assim, Victor, que Deus te abençoe sempre, por ti e tua família também. Eu também, por favor. Obrigado pela lembrança, tivemos momentos difíceis lá no Brasil, mas momentos bons também. Com certeza. E que bom que a gente pôde de alguma forma revivê-lo aqui na conversa com o Raimundo. Obrigado pela oportunidade. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Estamos chegando no final de um programa, prometendo voltar no próximo, com assuntos que serão tratados relativo a essas reformas que estão acontecendo e a posição nossa, nossa aqui de Farropilha, como de outras associações, que também acreditam que tem que ser feita, não como estão sendo comentadas, porque até agora é só comentário. Nada de real existe. Então, sobre o que está sendo comentado, que tem que ter mudanças, mas que seja feita por técnicos. E que, pelo amor de Deus, que não caia a decisão na mão de parlamentares, senão pode ter certeza que coisa boa não vai sair. Ah, não. Pode escreverem que eles vão fazer remendo com aqueles pronunciamentos populistas de agradar de forma imediata, sem saber de onde é que provém recursos, como vai resolver e de onde vai sair e aonde vamos chegar. Mas nós vamos chegar com a ajuda de Deus, da nossa padroeira, da nossa caravagem. Nós vamos chegar, sim. E não adianta ficar torcendo, que aposentado tem que morrer cedo, cedo, como vi dizer, para não ter carga no INSS. Não, nós vamos muito longe. A longevidade está crescendo. Por isso, nós estamos comendo torresmo, tomando vinho forte. Já fica cada vez mais forte. Um abraço a todos e nos acompanhe sempre. Tchau.